O Jikindô de Bruce Lee é o melhor estilo para vencer uma luta? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre algumas coisas que talvez você não saiba sobre o Jikindô, a arte fundada por Bruce Lee. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. Antes de falar sobre o Jikindô de Bruce Lee, quero compartilhar com você a notícia de que lançamos uma área reservada para colaboradores aqui no YouTube, onde publicaremos vídeos especiais com mais profundidade para cada tema escolhido. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é que não mudaremos nada com relação aos nossos conteúdos atuais, e continuaremos a responder as perguntas dos nossos inscritos. Para conhecer todos os detalhes, clique no link na descrição deste vídeo. A pergunta de hoje é referente ao nosso vídeo Qual o melhor estilo de Kung Fu? E foi feita por Robson Domingues de Almeida. Olá, Grau Mestre Léo Imamura. Vendo esse vídeo, lembrei de um detalhe. O estilo do Bruce Lee era o Jikindô, o soco interceptador. Bem, esse estilo Jikindô seria o melhor estilo para uma luta? Levando em conta, em diversas situações, como por exemplo, em um lugar apertado ou numa rua? Desde já, agradeço o Grau Mestre Léo Imamura. Robson, em primeiro lugar, é importante lembrarmos que o Jikindô não é um estilo. E eu quero dizer isso porque várias vezes Bruce Lee foi taxativo com esse aspecto. Ele não acreditava em estilos. Por isso que ele fundou o Jikindô. O estilo que não é um estilo. Ou seja, uma arte que superava essa divisão que, para ele, era contraproducente. Ele achava que o estilo dividia as pessoas. Então, como eu já disse em outras ocasiões, Bruce Lee foi uma figura central no meu interesse pelas artes marciais. E, ao mesmo tempo que entendi a questão dele com relação ao estilo, eu também percebi a necessidade de um estilo para que eu pudesse desenvolver o meu Kung Fu. Daí o meu interesse pelo Wing Chun, visto que ele também iniciou dentro do Wing Chun. Então, foi a partir daí que eu comecei a minha jornada nas artes marciais. E aqui fica, então, o meu entendimento de como que o Jikindô é importante para um artista marcial que é maduro. Porque, afinal de contas, quando Bruce Lee desenvolveu o Jikindô, que foi já na segunda metade da década de 1960, foi muito interessante que ele já estava numa mentalidade que era absorva o que é útil. Mas, para que você absorva o que é útil, é importante entender aquilo que não serve para você. E, para isso, você precisa ter uma certa experiência. E essa experiência começa a partir de um estilo. Aliás, um sistema de Kung Fu e qualquer outro sistema de arte, ele tem sempre três etapas. Uma fase estruturada, semi-estruturada e não estruturada. Onde aí encaixa essa ideia que Bruce Lee nos propõe de absorver o que é útil e rejeitar o que é inútil. Agora, dentro da sua pergunta, Robson, o Jikindô, ele é muito útil para que circunstância? O Jikindô, em última instância, é a excelência do seu próprio Kung Fu. Ele pode ter um papel inicial através daquilo que o próprio Bruce Lee chamava de Jun Fan Kung Fu. Visto que o próprio Bruce Lee adotou a sua experiência para o desenvolvimento do seu Jikindô. Jun Fan, para quem não sabe, era o próprio nome de Bruce Lee em chinês. Então, era o Kung Fu pessoal dele para que ele pudesse, com isso, desenvolver o Jikindô de cada um. Você pode fazer isso dentro da sua própria experiência de arte marcial. Por quê? Porque a partir do momento que você supera a dependência técnica, ou seja, você hoje está aprendendo a socar assim, ou socar assim, ou não importa. Depois, aquilo vai virar apenas um soco. Era como dizia Bruce Lee, quando não entendia a arte, um soco era um soco. Depois, quando transcendi a arte, o soco voltou a ser apenas um soco. Como dizia Bruce Lee, que um soco, antes de entender a arte, era apenas um soco. Quando ele estava vivenciando a arte, aquele soco deixou de ser um soco. Mas quando ele transcendeu essa arte, o soco voltou a ser apenas um soco. E o que quer dizer isso dentro de uma situação mais ampla, saindo do soco? Que você não deve depender desse movimento. Não importa que tipo de soco que você faça. Quando você atingir a maturidade que ele chamou de Jikindô, qualquer movimento pode ser letal. Mas para isso, você precisa se libertar da dependência técnica. Aí você pode estar em condições de se defender desde um local privado, como um banheiro público, onde você entra naqueles reservados extremamente pequenos e que você pode enfrentar alguém lá, até você enfrentar alguém num ringue. Então, você tem que sempre lembrar que o melhor estilo, ele vai estar sempre preso a uma circunstância. E aqui, quando falamos de Jikindô, estamos falando de algo que vai além do estilo. Isso talvez seja a questão que mais me atraiu no pensamento de Bruce Lee. Ou seja, a ideia de nós nos libertarmos de uma dependência estética ou técnica, para que nós possamos nos ajustar apropriadamente a cada circunstância. E com isso, então, teremos a melhor possibilidade de nos manifestar. Quer seja em situação de defesa pessoal, quer seja em situação do nosso dia a dia. E você, quais foram os desafios que você teve quando você teve que se defrontar em alguma situação onde ficou evidente o uso do Kung Fu. Se você teve alguma situação assim, deixe nos comentários, porque isso será muito útil para que as pessoas possam, com isso, aprender com a sua experiência. E se você ainda não tenha feito, se inscreva no nosso canal e compartilhe, porque, afinal de contas, assim, mais gente poderá ter acesso ao nosso conteúdo. Agradeço Robson Domingos de Almeida por sua contribuição. E mais uma vez, te convido para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá.